Diga comigo, o teu amor me alcançou. Diga, o teu amor me libertou. Diga, o teu amor me ensinou a perdoar quem me feriu. Diga pra quem tá do seu lado o amor dele, demonstrado, lá na Cruz do Calvário. Te alcançou e mudou a tua história. Diga, quantos foram alcançados por esse amor? As mãos lá em cima. Eu não sabia o que era o mar, nem perdoaste de te encontrar. Mudou a minha vida, sarou minhas feridas e me fez voar. Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir que ele fez morada em mim. Com o seu amor me abraçou, meus pecados perdoou. Enquanto vida eu tiver, o teu nome eu vou exaltar. Te entrego minha vida em teu altar. Teu amor me alcançou, teu amor me libertou. Teu amor me alcançou, teu amor me libertou. Com as mãos lá em cima. Teu amor me alcançou, teu amor me libertou. Quantos foram alcançados por esse amor? Quantos foram alcançados e eu fui? Eu não sabia o que era o mar, nem perdoaste de te encontrar. Mudou a minha vida, sarou minhas feridas e me fez voar. Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir que ele fez morada em mim. Com o seu amor me abraçou, meus pecados perdoou. Enquanto vida eu tiver, o teu nome eu vou exaltar. Te entrego minha vida em teu altar. Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir que ele fez morada em mim. Declare! Teu amor me ensinou, teu amor me libertou. Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir que ele fez morada em mim. Joga suas mãos e canta, 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 canta. Teu amor me alcançou, teu amor me libertou. Solta a voz! Teu amor me ensinou Teu amor me transformou As mãozinhas lá em cima Comigo Para lá Na volta da mão Teu amor me alcançou Teu amor me liberou Teu amor me ensinou Teu amor me transformou Levante as suas mãos o mais alto se puder nessa noite Você está dizendo pra Ele, Pai, eu dependo de Ti Quando você levanta as mãos, você está dizendo Deus, cuida da minha casa, cuida da minha família Quando você levanta as mãos, você está dizendo Pai, eu me rendo Perante a Tua face Com as mãos levantadas O noivo do cordeiro Em uma só voz O Teu amor me alcançou O Teu amor me libertou Declare Com as mãos levantadas Teu amor me alcançou Teu amor me libertou Teu amor me ensinou Teu amor me ensinou Transformou Teu amor me transformou Não importa se você tem dinheiro Não importa se você é influente Se você tem carro Se você não tem carro Não importa se você é branco Se você é negro Não importa se você canta Ou você não canta Não importa se alguém que está do teu lado O Teu trabalho não gosta de você Não importa o amor dEle Revelado lá na cruz do Calvário Pode te alcançar E mudar A Tua história Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira Que Deus é o único Filho Para que todo que lê e crê Não pereça Mas tenha A vida Eterna Filho Filha Ele pode mudar a tua história Lá na cruz do Calvário Ele quebrou as correntes Ele pegou a dívida Que era impagável E disse Pai Eu quero pagar essa dívida E Ele morreu na cruz do Calvário Porque Ele te libertou Ele pagou alto preço Você é um milagre Você que está assistindo a esse DVD Não importa onde você está Não importa se você já foi Setenciado por um juiz Não importa se você já está agora Em uma casa de recuperação E os teus familiares já te abandonaram Saiba que Jesus pode mudar a tua história Você não precisa dar a tua casa Não precisa dar o teu dinheiro Você só precisa dizer Pai Muda a minha história Pai Eu te aceito Como o único e suficiente Salvador Onde você está Levanta as suas mãos E diga Pai Eu te aceito Se tiver alguém nessa noite Que ainda não conhece esse amor Se tiver alguém aqui nessa noite Que quer experimentar esse amor Levanta as mãos e diga Pai Eu te aceito Jesus está voltando Jesus está voltando Jesus está voltando Jesus está voltando Maranata 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 Ora vem Senhor Jesus Ora vem Senhor Jesus O amodene revelado na cruz do Calvário Te dá o direito De morar nas mansões celestiais O amodene revelado na cruz do Calvário Tirar o direito De tirar a culpa E escrever o teu nome Ele pode mudar a tua história Levanta as tuas mãos o mais alto Se puder nessa noite Pai Aqui estão os teus filhos Muitos estão assistindo Talvez no trabalho Em um aniversário Em um congresso Em casa Sozinho Agora com um fone de ouvido O Senhor pode alcançar Cada vida Aprisionadas Cada vida Que já não acha Um motivo pra sorrir Já procurou nas drogas Já procurou na bebida E não encontrou a verdadeira alegria Onde ele está Pai Alcança ele agora Onde ele está Alcança ele Porque eu não merecia E o teu amor me alcançou O teu amor me lavou E hoje eu sou comprado e lavado Com sangue derramado Na cruz do Calvário Levanta as tuas mãos Levanta as tuas mãos pros céus E declare comigo O teu amor me alcançou O teu amor me libertou Com as mãos levantadas O mais alto O mais alto O mais alto Canta, 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 canta Teu amor me alcançou Teu amor me libertou Teu amor me ensinou Teu amor me traz povo Com as mãos você vai aplaudir Com a boca você vai glorificar o dono da festa O adorado Então aplauda glorificando Ele merece Ele é o único digno da nossa adoração